Acabou, meu amor, acabou Eita Ai, meu amor, obrigado Obrigado, e é? Pabllo, não choramos Vem cá, meu amor, como te chamas? Neuri Gostas tanto assim do Manu Gosto, você vai dar parabéns Obrigado Obrigado, meu amor, onde vives? A mama Como é que chama o papai? João E a mamãe? A mamãe também A mamãe está onde? Olá, mamãe Como é que você conseguiu dar conta que era eu? A mamãe me mostrou A mamãe, a mamãe já sabia Tá bem, meu amor, tá bem Um momento aí Tá bom, tá a estudar? Sim A adrenalina do amor em mim Está tão ao teu Que já não suporto estar longe de ti Beijinho, meu amor Oba Bom Minha querida, meu amor Yeah Yeah